Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Conexão Covid. Chegou o momento de você conhecer tudo sobre as vacinas contra a Covid-19. A nossa guia será a professora Patrícia Bonfim. Ela é farmacêutica com habilitação em análises clínicas e mestrado e doutorado em ciências da saúde pela Universidade Estadual de Maringá, onde ela dá aulas. Nesse primeiro episódio, ela vai contar para a gente um pouco da história das vacinas. Muito legal, né? Vamos ouvir? Bom, quando a gente fala sobre o histórico de vacinas no mundo, a gente vê assim um cenário de redução expressiva de várias doenças muito conhecidas, como a poliomielite, o sarampo, o tétano, entre várias outras doenças. No último ano, nós tivemos até um pequeno surto de sarampo e foi atribuído a uma queda da vacinação em muitas pessoas. Então, claro que se não tiver vacina, muitas doenças que já são erradicadas podem retornar. Eu falo que vacinas é uma das melhores estratégias de saúde pública para que a gente tenha uma redução expressiva ou até combate total de muitas doenças. Os primeiros vestígios do uso de vacinas foi até algo bem caseiro, por volta do século X, na China, a respeito da varíola. Os chineses trituravam as cascas de feridas provocado pela doença e depois assopravam sobre o rosto das pessoas e viam que essas pessoas tinham uma certa imunidade, uma certa proteção ao desenvolvimento da varíola. Depois, em 1798, mais ou menos, foi quando deu os primeiros starts, os primeiros insights, melhor dizendo, sobre o termo vacina. Foi em episódios com um cientista inglês, Edward Jenner. Ele ouviu relatos que os trabalhadores da zona rural pareciam que não pegavam varíola tão fortemente. E ele tentou associar, será que porque essas pessoas já têm contato com a varíola bovina, elas ficam protegidas contra a varíola humana? Ele ficou pensativo nesse sentido. E aí ele introduziu o vírus em um garoto de oito anos e percebeu realmente que isso poderia ter uma base científica de imunidade e tal. E em 1881, quando outro cientista francês, Louis Pasteur, começou a desenvolver vacinas para combater a cólera, ele batizou então essa estratégia, essas substâncias que são introduzidas com essa finalidade de imunizar as pessoas, e quis homenagear o colega inglês, aí batizou então como vacina, porque o nome científico da varíola bovina é varíola vacine, então ficou vacina. Foi daí então que veio esse nome, e aí um cenário mundial então sobre vacinas. No próximo episódio tem mais história, as vacinas no Brasil. Conexão Covid, produção do projeto Conexão Ciência, uma parceria UEM e Sete Paraná.